Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês essa linda florzinha aqui, ó, usando poucos materiais. E essa florzinha aqui eu pesquisei no YouTube, eu não encontrei, então eu criei ela, né, e vou colocar o nome dela de Flor Valéria, tá bom? Em homenagem a minha filha Valéria, tá? E pra fazer o passo a passo dessa florzinha aqui, a gente, pra fazer essa florzinha, a gente vai precisar de lentilha, tá? Folha de acrílico, seis folhas de acrílico, duas folhinhas dessa daqui de acrílico, ó, oito pérola de número oito, seis cristalizinhos desse daqui, ó, vou precisar de pérola número três, uma pérola doce para fazer o miolo, né, para o miolo aqui, vou usar um nylon trinta e cinco, tesoura e agulha. Bom, na minha agulha eu já coloquei aqui mei metro de nalho, então eu vou colocar seis pérola de número oito. Seis pérola de número oito, e vou E dar um nylon aqui. Daí, de três a quatro nós, tá bom? Pra não soltar. Aqui, gente, eu vou colocar uma pérola três, uma folha de acrílico, uma pérola três, um cristal oito, uma pérola três, mais uma folha de acrílico e uma pérola três. Vai ficar essa sequência. Uma treze, uma folha de acrílico, uma treze, um cristal oito, uma treze, uma folha de acrílico e outra pérola três. Beleza? Ficando essa sequência. Aqui a gente vai puxar, ficando assim. Aqui a gente tá saindo aqui, a gente vai passar o contrário aqui, ó. Assim. Puxa. Puxa. Olha, vai ficando assim. Aqui a gente saiu nessa pérola da frente. A gente vai colocar uma pérola três, uma folha de acrílico, uma pérola três, um cristal de número oito, e uma pérola três. Só essa sequência aqui, gente. Aqui a gente tá saindo aqui, ó. A gente vai passar por dentro da folha de acrílico, por dentro dessa treze baixo aqui, ó. Por dentro da folha de acrílico, por dentro da treze, tá? Aqui, ó, vai passar nessa oito e nessa oito da frente, olha. Aqui a gente vai puxar. Sempre puxando e ajustando o nosso trabalho. Olha, vai ficando assim. Vou fazer mais uma vez. Uma pérola três, uma folha de acrílico, uma treze, um cristal oito e uma pérola três. Puxo. Entro na folha de acrílico, entro na treze e entro nas duas oito da frente. Essa sequência a gente vai fazer até fechar a florzinha. Quando eu estiver fechando a florzinha, eu volto. Aqui, gente, eu cheguei aqui, né, e aqui eu vou fechar a florzinha. Para fechar a florzinha, depois que a gente passar a última folhinha, a gente vai subir aqui, ó, na folha de acrílico. Vai colocar uma treze, um cristalzinho e uma treze para fechar a nossa florzinha. E vamos colocar aqui, ó, na lentilha, tá? E na treze baixo e puxa. Ficando assim. Temos que sempre ajustar, tá bom, o nosso trabalho. Então, aqui eu vou virar aqui, ó, para me passar nessa outra aqui. Só para o trabalho ficar bem ajustado. Então, a coisa bem ajustada, gente, tem que puxar bastante, tá? Pronto, aqui ficou bem ajustado, ó. Se fosse para usar assim, gente, já ia ficar muito linda, né, ó. Então, vamos terminar aqui a nossa rosinha. Então, aqui eu vou subir na minha lentilha. Vou passar nessa treze. Assim, gente. E agora, vamos trabalhar fazendo... Aqui. Essa borda aqui. Vamos usar cinco pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pérolas, gente. Vamos passar nessas duas, três aqui, tá? Com bastante cuidado. Porque a pérola três, ela é bem fácil de quebrar. Olha, gente, assim, vamos colocar mais cinco pérolas na agulha. Olha. Três, cinco. Vamos passar nessas duas. Três da frente. Assim. E vamos arrudir a florzinha toda. Olha, gente, ficando assim. E vou finalizar aqui, né? Com mais cinco perolinhas. Se vocês não entenderem, só voltar o vídeo, tá bom? Vai voltando o vídeo que vocês conseguem fazer. Essa filé é muito linda e muito fácil de fazer. Ó. Mexi aqui o celular. Potei aqui o celular. Bom, gente, ficou assim. Aqui eu vou passar por aqui, ó. Vou passar dentro da... Ventilha aqui. Da folha de acrílico. Pra gente finalizar a nossa florzinha. Colocando as duas. Folhinha aí. Aqui a gente vai passar na oito. Quatro. Bom, gente. Aqui, ó. A gente sai aqui, ó. Aqui a gente vai colocar quatro. Pérola três. Vamos colocar uma folhinha dessa. E duas pérola três. Ficando essa sequência, ó. Quatro. Uma folhinha dessa. E duas pérola três. Aqui a gente vai puxar, ó. Saindo daqui de baixo da oito. A gente vai vir aqui, ó. Vai passar por aqui por baixo. Saindo aqui. Aqui. Vai puxar. Vamos passar na oito. O cristal oito. Vamos voltar pra baixo aqui. aqui. Vamos colocar duas pérola três. Vamos passar por dentro da folhinha. aqui, ó. Vamos colocar quatro. Quatro. Pérola três. Vou só puxar aqui pra me ajustar o trabalho aqui, ó. Puxa aqui. Pode puxar bastante. Puxa aqui. E aqui eu vou passar nessa oito aqui, ó. Aqui. Vou puxar. Vou passar nessa outra oito. e vou caminhar até chegar aqui, ó. Vai passando. Por dentro da oito, tá? Olha como fica. Muito fácil e rápido de fazer. Pronto. Aqui, chegando aqui, a gente vai colocar mais quatro pérola três. Vamos colocar outra folhinha e vamos colocar duas pérola três. A mesma coisa que a gente fez do outro lado, ó. Vamos passar aqui, ó. Aqui. A gente passa dentro do cristal oito. Passa voltando aqui, ó. Aqui. A gente coloca mais duas pérola três. Passa por dentro da folhinha e coloca quatro pérola três. E passa por dentro aqui da oito. Ficando assim. Aqui a gente faz os arremates, né? Aqui. Vai arrematando. No meu caso, eu não vou arrematar, gente. Porque essa linha aqui eu vou... Sobrou bastante linha. E eu vou aproveitar pra costurar no chinelo, aplicar no chinelo. Aqui. Bom, gente. O resultado foi esse. E aqui a gente usa uma pérola doze, né? Pra colocar aqui. Aqui. O resultado foi esse, né? Da florzinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Comenta, compartilha. E é isso. Olha, tem mais duas. Florzinha feita. Olha que linda, gente. Essas florzinhas. Muito fácil. Muito rápido de fazer. Usa poucos materiais e fica linda. Um luxo, né? Então. Então, o nome dessa florzinha é Flor Valéria. Em homenagem a minha filha Valéria. Então, é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo.